Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Geo de Beloni e eu estou vindo trazer mais um conteúdo aqui pra vocês, pra você que quer aprender a ganhar dinheiro consertando iPhone, pra você que quer aí ter a sua assistência ou trabalhar até em casa mesmo, tá? Bom galera, e hoje eu resolvi abordar um tema que muita gente me pergunta, Beloni, eu tenho dificuldade de atender cliente, eu tenho dificuldade de conversar com o cliente, eu tenho dificuldade de trazer uma solução pro cliente, eu tenho dificuldade de me comunicar com os clientes. E nesse vídeo eu vou te dar dicas de como você pode melhorar essa abordagem voltado pro ramo do conserto de iPhone, voltado pra você que tem uma assistência técnica, tá? O que que você precisa passar pro cliente pra ele se sentir à vontade na tua empresa? O que que você precisa passar pro teu cliente pra ele se sentir tranquilo enquanto ele entra pra fazer o serviço? Você precisa passar confiabilidade, o cara precisa confiar em você, porque se o cara não confiar em você pra consertar o celular dele, cara, ele não confia em mais ninguém. Então, a primeira coisa que você tem que passar pra ele é confiança. E como que você passa confiança? O cara chega aqui, você dá um bom dia sorridente, você fala pra ele, ô meu amigo, tudo bem? Você aceita tomar um café? Aceita tomar uma água? O que que eu posso te ajudar hoje? O que que te trouxe aqui hoje, tá? Então assim, já recebe o cliente fazendo com que ele se sinta à vontade. Porque se você não faz o cliente se sentir à vontade na tua empresa, como que o cara vai confiar em deixar um aparelho pra você arrumar, sendo que tem a vida inteira dele ali? Você entende? Então quando você passa confiabilidade pro cliente, ele se sente à vontade na tua empresa. Ai, Belônia, mas eu não sei como falar com o cliente isso e aquilo. Meu, isso aí é prática. Isso é prática. Se você não praticar, você nunca vai entender. Não existe uma faculdade falando, ensinando, ah, faculdade de como você aprender a falar com o cliente. Não existe. Isso aí é prática. Leva tempo pra aprender e se você realmente estiver disposto a mudar de vida e aprender a ganhar dinheiro consertando o iPhone, nessa parte você precisa, não só em consertando o iPhone, mas em tudo você precisa aprender a se comunicar com outras pessoas. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é passar confiabilidade pro seu cliente pra ele poder se sentir confiante do serviço que você vai estar prestando pro iPhone dele. Beleza? Segundo, ser uma pessoa educada. Não adianta nada você passar confiança pro cara e não ser educado. Fala gíria. Gíria é uma coisa muito assim... Eu falo aqui no YouTube com vocês, mais tranquilão, porque é um canal onde eu posso ser mais eu. Mas com o cliente, é senhor. Senhor, como é que o senhor tá? Tudo bem? O cara pode ter 30 anos e eu vou chamar ele de senhor. Como é que o senhor tá? Tudo bem. Posso te ajudar, meu irmão? Posso te ajudar, meu amigo? Se vem um cara mais ou menos da minha idade aqui, eu trato como irmão, como amigo, entendeu? Por quê? Porque isso faz com que o cara se sinta respeitado. Tá cheio de coisa ruim. Tá cheio de atendimento ruim em qualquer lugar do Brasil. A galera não sabe mais atender cliente. A galera não sabe mais como te recepcionar. A galera não sabe mais como fazer você se sentir importante em um estabelecimento comercial. Porque, cara, o cara teve a decisão de parar e entrar ali na tua loja. O cara teve a decisão de parar e ir te mandar uma mensagem pra saber mais do seu serviço. Trate o bem. Seja educado. Não custa nada fazer isso. Então, sem gíria, sem jeitinho. Fale firmamente. Com adicção mesmo na voz. Não seja aquela pessoa... Oi, bom dia. Posso te ajudar? Tudo bom? Como é que tá? Não é assim. Bom dia. Tudo bem? Como que eu posso te ajudar? E aí? O que você tá procurando de novo hoje? E aí? Como que a gente pode te ajudar? O cara te mandou mensagem pro Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Responde ele com áudio, tá? A entonação da voz faz com que o cara veja... Pô, que legal que esse cara é. Pô, que legal o jeito que esse cara tá me abordando, entendeu? Isso é muito valoroso na hora de você conseguir os seus primeiros clientes nessa parte. Beleza? E o terceiro é você dar um feedback. Pedir o feedback do seu cliente. Até porque o cara prestou serviço com você. Saiu da tua empresa. Você fez alguma coisa pro cara? Liga pra ele. Sete dias depois. Manda uma mensagem pra ele. Falou, meu irmão, tudo bem, cara? Então, você pega, manda uma mensagem pro cara e fala... Cara, e aí? Como que tá? O que eu troquei pra você aí? O que eu consertei o seu iPhone? Ele tá de boa? Deu certinho? Tem alguma coisa a mais que eu possa te ajudar? Entendeu? Mostre pro cara que você se importa com ele. Mostre pro cara que o feedback, ele é uma das melhores ferramentas pra você se conectar mais com o teu cliente e conseguir futuramente fazer com que ele mesmo traga mais pessoas pra sua empresa. Porque quando um cliente gosta do teu serviço, cara, pode ter certeza que o boca a boca dele vai ser muito bom. Ele vai te ajudar muito a trazer mais clientes pra você, tá? Bom, pessoal. Então, sempre relembrando essas coisas. Primeiro de tudo, tratar bem o cliente, fazer com que ele se sinta à vontade, respeito. Segundo, saber falar bem com o cliente. E terceiro, você pedir um feedback do que ele achou, do que você prestou pra ele, do serviço que você deu, da maneira que você abordou. Converse com o cara. Sempre pensa assim na tua cabeça. Eu vou abordar um cliente agora? Eu vou falar com um cliente agora? Fale da maneira mais natural possível, porém, com educação, respeito e firmeza na voz que eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí com todos os clientes que vieram falar com você. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar aqui no gostei, tá? Dá um like no vídeo, se inscreve no meu canal e deixa nos comentários quais outros tipos de vídeo eu posso estar trazendo pra vocês aqui, beleza? Muito obrigado pela tua atenção. Tamo junto e é nóis! Tchau!